Vamos lá? Pedro Sampaio! Pedro Sampaio! Olha ele todo de parede Outra vez! Sampaio! Ok Olá twenties! They're here! This is true! This is realём of me. You know Heather! The only hope is passed in but shall not stop And say that the other way O tempo voa 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 Mas quando eu chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Chegou o vento em pé, eu vou voando do Pará Mas se levanta o mesmo peso pra chorar meu paladar Já tem a vontade de fazer o que quiser E na minha saudade, na compunha, com café Eu vou, vem pra cá, vai lá Mas vou, ver o retalho do estádio Vou sair à noite, meus amigos, eu vou me chamar Eu vou, vamos atravessar Vou, vontade de fazer o que quiser E na minha saudade, na minha saudade Eu vou tomar o sacagá, dançar, fugir, ficar de boa Mas quando eu chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Eu vou tomar o sacagá, dançar, fugir, ficar de boa Mas quando eu chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Jogar o meu Brasil A CIDADE NO BRASIL Subiu! 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 Boa! 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 E... São Paulo! Obrigada, João! Obrigada, João! Muito obrigado, Belém do Pará! Eu digo e repito, pra mim, a Joelma, ela é única. Mas se eu tiver que comparar ela com alguém, a Joelma é nossa Beyoncé do Brasil. Não faz pra mim. Não faz pra mim! É que eu tenho por isso. Eu tenho por isso. Eu tenho por isso! Obrigado.